Os seus planos não se fruxarão, tua palavra vai cumprir em mim. Ninguém pode te desestimular, ninguém pode roubar de dentro de você a esperança, ninguém pode tirar de você a motivação. É sempre uma bênção estar aqui na Canaã, Florida Church. Eu amo essa igreja, é muito gostoso estar aqui na nossa igreja, a gente sente a presença de Deus de verdade. Gente, vocês não podem perder, venha e venha ver de perto, venha sentir de perto a presença do nosso Deus. É um ambiente maravilhoso, um ambiente leve. Você que está com algum problema, que chega aqui pesado, você vai sentir isso. Venha curtir essa experiência, é muito maravilhoso. Os seus planos não se fruxarão, tua palavra vai cumprir em mim.